E olha, para alavancar a produção, melhorar cada vez mais, é claro que é preciso conhecer todo o sistema de cultivo. É preciso que saiba, para fazer o planejamento, o que foi feito antes e o que vai ser feito depois. Desta forma, a biodiversidade, já que a gente falou em biodiversidade, presente no solo, vai contribuir. É aquela microbiótica que tem no solo, vai contribuir para esse trabalho. Aqui do meu lado está o Fernando Andreotti, que é pesquisador e especialista em microbiologia do solo. E vai explicar para a gente a importância do produtor conhecer todas essas substâncias do solo. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Essa inserção do sistema biológico do solo no meio agrícola, ela ainda é recente, ela tem alguns anos, no máximo uma década. Mas nesse meio tempo a gente vem aprendendo muito como é que essa parte viva do solo interage com as outras frações. Com a parte química, com a parte física, com a sanidade do solo. Então, o conhecimento dessa parte biológica tem auxiliado as empresas levarem inovação para o campo e os produtores também terem práticas de manejo mais aprimoradas. É importante o produtor fazer alguns testes para saber como que está o solo, se precisa de algum nutriente? Sem dúvida. Essa parte química, na parte de visão da nutrição da planta, isso é bem consolidado. Existem métodos padrões para análise de fertilidade de solo, para nutrição da planta. E hoje a gente também trabalha numa vertente de levar também testes da parte biológica para mostrar, em relação à parte viva do solo, como esse solo está. Ele está esgotado ou não? Ele tem um sistema ativo ainda, biologicamente falando? Isso pode direcionar muito bem o manejo que o produtor deve adotar nessas áreas. Isso também auxilia na produtividade que o produtor vai ter ali no campo? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo que a planta precisa para se desenvolver, ela encontra no solo, né? A exceção feita ao carbono que ela tira da atmosfera, mas a nutrição dela vem principalmente pelo solo, a parte de exploração do ambiente, absorção de água. E aí essa interação biológica é muito intensa nesse ambiente. Então a planta interage com um monte de organismos que auxiliam ela a se desenvolver. O exemplo máximo está em soja, né? Que interage com risóbio. Nós temos inúmeros outros exemplos de como é que as plantas conseguem usar esse recurso biológico do solo para suprir suas demandas. E o produtor, como é que ele começa a fazer todos esses testes? Como que ele pode chamar alguém para poder orientar um agrônomo? Essa linha de, vamos dizer, de assessoria nessa área, ela tem crescido bastante. Muitos agrônomos e consultores que atuam nessa parte agrícola têm buscado um conhecimento maior nisso. E essa diagnose, ela passa por uma parte laboratorial, sim, se preciso, e é sempre importante quantificar isso, a diagnose é importante. Mas ela também passa por observações de campo, que a gente tem já alguns parâmetros bem lideneados e ver como é que o solo mostra esse cansaço biológico, vamos dizer assim. Talvez a mais prática para o produtor ver seja o acúmulo defensivo nas áreas, ou seja, o aumento de fisiotoxicidade. O que mostra que aquela parte biológica que é ativa em decompor o defensivo que o produtor usa, já não está mais sendo capaz de executar o processo. É uma clara evidência de esgotamento biológico do solo. Tem outras, né, como o pobre enraizamento de raiz, a alta incidência de doenças radiculares. Tudo isso é reflexo no desequilíbrio biológico do solo que a gente tem. Então, cada vez mais, esse produtor vai ter um suporte necessário para verificar como está a sua área em relação à biologia do solo. Fernando, a questão sobre como tem um período correto para realizar esses testes, ou podem ser realizados em decorrer do ano? Como que funciona? Tá, se a gente considerar uma prática de manejo adequada, onde eu tenho plantas colonizando o meu sistema o ano todo, né, acho que nessa região a gente não tem grandes problemas em relação a isso, a gente teria uma grande janela de possibilidades. Se você colocar qual o melhor momento para ouvir esses reflexos, eu diria que é quando você tem as plantas se desenvolvendo na sua fase inicial. Por quê? No estado vegetativo da planta, é onde ela está mais conectada a essa parte biológica do solo, porque ela está fazendo a formação de raiz, está tendo atividade radicular intensa, está tendo essa exudação radicular, que é um processo importante, e é onde ela está explorando o máximo potencial que o solo tem a oferecer a ela. Já uma planta senescente, ela ainda usa o solo, mas de forma menos acentuada. Então, naquele período vegetativo, seria o período mais importante dessa interação. Então, vamos lá.